E aí nerds, beleza? A galera acabou de sair o trailer de Doutor Estranho Então, vai ser a primeira vez que eu assisti, então vamos conferir comigo Olha esse título da Marvel, mano Você expectou a vida tentando ampliá-la? Seu trabalho salvou as vidas de milhares O que se eu disseram que essa realidade é uma das muitas? Eu não acredito em ferritas sobre chakras ou energia ou o poder de fé Você achou o que eu vejo em seu futuro? Possibilidade Por que você está fazendo isso? Tem outras formas para salvar vidas Então você não sabe Mano Maluco Tá bem estranho esse trailer, mano Cara, foi o trailer mais louco que eu já vi que a Marvel já fez Completamente o mais estranho Pode começar as piadinhas porque Doutor Estranho é estranho mesmo, cara A descrição para esse filme se chama hype Eu tô com medo da Marvel ter fazendo esse filme Por estar mostrando a magia no universo da Marvel pela primeira vez na história do universo E, cara, não vou me decepcionar Eu acho que não vou mesmo No começo do trailer a gente pôde ver como é que o Doutor Estranho se tornou o Doutor Estranho Tá bem fiel Tá ali com a batida de carro Tá ali perdendo o controle das mãos dele Ele sendo um médico foda e perdendo o controle das suas mãos E ele tá procurando ajuda pra tentar arrumar as mãos dele Uma coisa incrível que eu vi Desdobramento da realidade que eles tão fazendo no filme, cara Ficou muito parecido com o que mostra em Homem-Formiga Quando ele começa a ficar pequeno Só que ali é um pouco diferente das coisas distorcendo E outra coisa O que foi aquela capa? Que foi a capa? É incrível, incrível E ver o Benedict Cumberbatch como Doutor Estranho Vai ser mais épico que o Robert Downey Jr. como Tony Stark Escreve o que eu tô falando Vai ser mais foda que Tony Stark e o Benedict Cumberbatch Tô louco e empolgadaço pra esse filme Se inscreve no canal porque vai ter vídeo de curiosidade sobre trailer daqui a pouquinho E pra não perder os próximos vídeos Então deixa o like, nos segue a gente nas redes sociais E um beijo no seu bom dia e tchau Tchica tchica